Traga o seu carro aqui na Moraes Auto Center, verifica itens essenciais pra você rodar tranquilo, rodar bem, inclusive o escapamento que vocês têm aqui da melhor qualidade. Isso, sempre peças mastras de ótima qualidade, tem garantia de um ano, chapa dupla, feito de acordo com a especificação do fabricante do seu veículo e tá com 10% de desconto. Gente, não dá pra perder. Tem os esportivos também, tem pra picape, tem todos os modelos, a mastra que tem quase meio século aí de tradição, tá bom? Então, extintor, vem aqui, troca também, né? Isso, não esqueça de olhar a validade do seu extintor, porque além da multa, você perde segurança no seu carro. Então, vem a comprar um extintor novo aqui na Moraes, legal? Fora esse troca de óleo, continua aquela promoção? Isso, aquela excelente promoção, troca de até 4 litros de óleo mineral, mais alinhamento e balanceamento, só R$ 80,00, mas tem que falar que vem na TV Max. Legal. E aquela promoção de alinhamento e balanceamento, só R$ 30,00 pra quem viu na TV Max. E vamos aproveitar, trocar os pneus, só essa semana. Essa é a novidade, é a promoção da semana. E é pneu bom, é pneu Michelin. Pneu Michelin, R$ 85,70,14, só R$ 299,00 à vista. É isso mesmo. Só nessa semana, gente. Só essa semana, Michelin, R$ 1,85,70,14, R$ 299,00 à vista. É só aqui na Moraes Auto Center. Fora isso, troca aí, amortecedor, verifica o sistema de suspensão do veículo, freio, enfim, venha pra cá. Tem rodas e muito mais. Endereço pra gente? Rua Moraes Barros, 1429 e Avenida Santa Catarina 900. Aqui é o lugar ideal pra cuidar muito bem do seu veículo. Moraes Auto Center. E aí Legenda Adriana Zanotto